O que está se referindo? A hora de dar o processo, a gente tem que fazer parte de investigação, a gente tem que fazer isso e fazer isso. E a gente tem que fazer isso, que a causa de incêndio. Então, o portavoz menciona que a polícia e a investigação se resiste a ela.